Na região, as polícias, a estadual e a federal, eles lançaram hoje a Operação Réveillon para poder garantir a segurança de quem vai viajar. É o cuidado na estrada, na hora de você ir, na hora de você voltar, alguns cuidados que você tem que ter para evitar qualquer complicação, principalmente nesse momento em que todo mundo está viajando. Coloca para mim a reportagem da Operação Réveillon para você no Balanço Geral. A chuva atrapalha, mas não impede a fiscalização. A Operação Réveillon da Polícia Rodoviária Estadual foi lançada hoje e segue até terça-feira pela manhã. Todo efetivo, inclusive quem trabalha em setores administrativos, entra na escala para fiscalizar 2.400 quilômetros de rodovias no norte do estado. Na virada de ano, de 2016 para 2017, foram registrados cinco acidentes graves na região. Duas pessoas morreram. Dependendo do trecho e da rodovia, o aumento no fluxo de veículos fica entre 15% e 30% nesse feriado. E como a previsão para os próximos dias é de tempo instável, com bastante chuva, a recomendação é de ainda mais cuidado. Com a pista molhada, o risco de acidentes aumenta e até a distância mantida entre os veículos tem que ser maior. Demora mais, pode derrapar, dependendo da velocidade, com certeza. Não é exagero a recomendação de que realmente o motorista tem que ir um pouco mais cauteloso, né? Com certeza, com certeza. Eu tomo essa precaução. Na pista molhada, existe um grande risco de acaplanagem. Para tanto, nós solicitamos a todos os motoristas que reduzam a velocidade, não excedam o limite de velocidade e façam uma viagem tranquila dessa forma. Nas rodovias federais que cortam o Paraná, a Operação Réveillon também começou nesta sexta-feira e vai até a meia-noite de segunda. A preocupação agora é maior que no Natal, quando já foram registradas dez mortes no estado. Duas vítimas fatais foram na BR-153, no Norte Pioneiro. E para quem quer festejar a virada do ano bebendo, nunca é demais lembrar. O Natal é uma época que se passa com família. O Réveillon é uma época mais festiva, em que muita gente costuma beber e pegar a direção. E álcool e direção não combina. Isso já é um jargão muito antigo e que vale para sempre.